E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quanto ganha um youtuber? Segundo as estimativas do site socialbraid.com Se é novo por aqui não esqueça de deixar o like se inscrever em nosso canal ativar as notificações Bora pro vídeo? Então, esse é o canal de um youtuber flamenguista, né? E ele faz um super sucesso por aqui O canal dele já ultrapassa 1 milhão 0.26 inscritos Foi criado em novembro de 2006 E já tem quase 400 milhões de visualizações no canal dele Segundo a questão do site socialbraid ele ganha entre 1.7 mil dólares a 26.8 mil dólares Mas, como vocês sabem eu vou direto ao ponto O segredinho está aqui O jeito correto de calcular é por aqui Pela quantidade de visualizações que o canal dele teve nesses últimos 30 dias 6.7 mil dólares 6.711 mil Esse foi o total de visualizações que o canal dele teve nesses últimos 30 dias Como eu sempre digo aqui O YouTube sempre paga a cada mil visualizações Então, vamos dividir por mil que é igual a 6.711 E o YouTube segundo a média nacional paga um dólar em cada mil visualizações Então, ele vai multiplicar isso aqui por um que é igual a 6.711 dólares Mas, creio que vocês querem saber quanto é esse valor em real Mas, antes de dar esse resultado quero propor um desafio a vocês Tem muita gente que não acredita, né Que o YouTube paga isso tudo a um YouTuber Então meu canal ainda não é monetizado Então, a gente está caminhando aí para poder ser monetizado também E quando a gente for monetizado eu vou fazer essa conta do nosso canal Vou fazer essa conta por aqui e vou fazer a conta oficial pelo YouTube E vocês vão poder ter certeza aí que esses ganhos aí é bem próximo aí do real Certamente, às vezes até para mais porque aqui esse cálculo é em cima do RPM que é quanto o YouTube paga a cada mil visualizações sem anúncios Então aqueles canais que tem bastante anúncios ganham até mais E o nosso canal sendo monetizado eu vou fazer essa comparação para vocês terem uma noção aí real Beleza? Então, para isso peço que vocês deixem o seu like isso ajuda o YouTube a indicar esses vídeos para outras pessoas Se inscrevam em nosso canal para o nosso canal crescer Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos E também deixem aqui embaixo nos comentários qual o próximo YouTuber que vocês querem ver um vídeo aqui Beleza? Então continuando a nossa conta para poder descobrir quanto ele ganha em real temos que descobrir quanto está valendo o dólar hoje E hoje o dólar está valendo 5,05 5 reais e 5 centavos Então vamos multiplicar por esse valor 5 5 reais e 5 centavos que é igual 33.890 reais e 55 centavos Tá aí pessoal esse é o valor que segundo o site social o paparazzo rubro-nego ganha em seu canal por mês Então pessoal gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar aqui no comentário qual o próximo vídeo que você quer ver aqui em nosso canal Beleza? Combinado? Então até o próximo vídeo Fiquem com Deus